Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. 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 e aí eu fui então me introduzindo com a temática do envelhecimento e me apropriando também desse conhecimento para o meu próprio envelhecimento. Na época eu devia estar com quase 40 anos. Então você vê, é muito interessante como a gente chega aos temas que a gente jamais imagina, um dia estar trabalhando com isso. Você falou, eu estou com exatos 40 anos bem vividos, com muito orgulho e é contraditório, porque ao mesmo tempo que a tecnologia colabora para a longevidade, para todas essas alternativas de qualidade de vida, de exercício, ao mesmo tempo que incentiva, ah não, hoje em dia você com uma qualidade de vida, você vai viver de forma saudável e ao mesmo tempo esses temas, esses preconceitos. E por isso que eu queria perguntar para a Ana, ela enquanto atriz, né, dubladora, esses cabelos maravilhosos que eu já estou aqui olhando com os olhinhos brilhando, madeixas brancas. Primeira coisa, a gente sabe que os cabelos brancos, eles são vistos de formas diferentes para homens e mulheres. Como esse tema chegou para você? Como que foi você olhar para o seu cabelo, para o seu primeiro cabelinho branco, que a gente não esquece, né, e iniciar talvez uma história de amor com eles? É interessante que, desde criança, eu sempre achei lindo os cabelos brancos. Nas minhas avós, tias, pessoas próximas. E eu, desde criança, vi aquilo e falava assim, eu nunca vou pintar os meus cabelos. Então esse amor vem desde sempre. E quando começou a aparecer, aos 26 anos, os meus primeiros cabelos brancos, eu deixei, deixei. Muita gente vinha me questionando, você não vai pintar? Não. Mas como assim você não vai pintar? Você vai ficar velha. Como assim que eu vou ficar velha por eu ter cabelos brancos? O que vai me envelhecer é se eu for mal educada, sem cação, mal humorada, uma pessoa assim que não tem alegria de viver. Isso sim, eu acredito que vá me envelhecer, né? Então assim, eu nunca tive problemas com os meus cabelos brancos e nem problemas em estar envelhecendo. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre achei bonito essa questão, sabe? E a gente quando estuda teatro, a gente vê dentro da história os grandes símbolos, todos são idosos, né? Relia, por exemplo. Mas eu não quero ser um relia. Eu quero me tornar uma idosa sábia e não uma idosa tola, por exemplo. Então eu procuro cuidar mais do meu desenvolvimento psíquico, emocional, criativo e com bom humor do que mais propriamente ficar muito preocupada com as rugas, com os cabelos brancos, dessa forma, tranquila. Que bom, que bom. A autoaceitação é super importante. E por isso que eu gostaria de saber agora da Beltrina, que estuda, que escreve, que é produtora de conteúdo sobre esse tema, quais são as relações, né? Porque a gente já percebeu que existe um preconceito enraizado na nossa sociedade, não apenas brasileira, mas mundial. E como isso, qual é o impacto disso, né? Nas pessoas que estão envelhecendo. É um processo natural. Para envelhecer, a gente basta estar vivo, né? Então, você que estuda bastante, escreve sobre vários temas, como que isso afeta diretamente a autoestima, a percepção. Eu li que até casos de depressão, né? De tanto... Mas você não parece ter a idade que tem. Nossa, mas isso vai te envelhecer. Não naturalizar o envelhecimento prejudica até que ponto? Então, Marieta, a velhice, ela sempre esteve associada à palavra feio, né? Ser velho é feio, né? E a gente cresce ouvindo isso, né? Além disso, a gente cresce vendo várias manchetes que a velhice é um problema. Ou então, que o único destino da velhice é a doença. Então, veja bem, são cargas psíquicas muito fortes que vão desenhando, né? Um imaginário a respeito dessa etapa da vida que será para todos, caso a gente não morra antes. Porque a única alternativa, a velhice é a morte. Não existe uma outra alternativa, né? Mas a gente cresce com essa narrativa. Ora, veja bem, né? Se a velhice é feia e se ela é um problema, esse único destino é a doença, eu não vou querer ser velha. Então, a gente já começa a negar a velhice para nós mesmos, né? E negar o outro. E claro, ao ver o outro, que é o nosso espelho amanhã, a gente tem essa negação e com isso a gente acaba reproduzindo muito mais o preconceito em relação a essa etapa da vida. Mas é uma etapa da vida tal como é a infância, a juventude, o mundo adulto. Então, assim, eu falo que a gente, nós velhos, é um desafio que eu lanço a todas as velhas e velhos que estão nos assistindo, né? Para que a gente possa ter orgulho da nossa velhice, né? Para que esses efeitos dos demais não nos impactem tanto, porque está comprovado sim que o preconceito, o ageísmo, que esse preconceito, a idade que se fala ageísmo, ele impacta sim na nossa saúde mental, mas também na nossa saúde financeira, porque você falava aos 50, mas já aos 40 anos você já está velha para muitos setores do mercado, né? Então, a gente tem que mudar isso, né? Eu sou velha, continuo atuando, produzindo e tenho orgulho da minha velhice, né? E graças a Deus, conseguir emplacar, construir esses diários de velhice junto às minhas filhas, eu faço isso junto aos meus alunos que eu dou aula. Então, assim, a gente vai disseminando esses saberes, que é uma construção sim de narrativas possíveis, porque são nossos horizontes, né? Você fala uma coisa muito interessante. Primeiro que quando você fala velho, infelizmente ainda causa, isso é cotidiano, você pode ver, o velho é relativo, você pode, todo, a Marieta hoje já é mais velha do que a Marieta de hoje, ontem, que é mais nova do que a Marieta de amanhã, e assim sucessivamente, é um processo natural. Mas muitas pessoas veem isso de uma forma muito negativa. E aí eu queria perguntar para a Ana, que trabalha com teatro, trabalha com imagem, você não está velha para esse trabalho? Você não está velha para esse papel? A gente que trabalha com a idade, eles rotulam. Eu queria saber se isso, de que forma isso te atingiu, de forma positiva ou de forma negativa? Porque a gente sabe, o teatro, a televisão, a gente fica meio que congelado nos estereótipos. Não, Ana, esse papel não, você já está velha para isso. É interessante que hoje eu estou atuando mais com a dublagem do que cênicamente nos palcos. E vozes de mulheres de 50, de 40, com qualidade, não é tão comum. Então, eu me sinto muito honrada porque eu faço personagens, dublagens maravilhosos, devido ao timbre, a essa voz mais roca, mais grave. E eu consigo bons trabalhos por ter essa voz mais firme, sendo acima dos 50. Então, mas existe sim muitos preconceitos. Ah, você não aguenta fazer isso, ou hoje você vai ser só a mãe, ou a avó, né? Ou aquela tia, os personagens mais secundários. Não tem problema. É o envelhecimento, gente, isso é lindo demais. Você se aceitar como você é, dar valor a cada momento da sua vida, viver o hoje e valorizar essa voz grave que está vindo com o tempo, né? Algumas mulheres vão ficar com uma senhorinha, vão ficar com uma voz mais fina, mas também é bonito, é clássico. É enxergar esse envelhecimento dentro do mundo artístico como uma oportunidade, sim, de trabalho. Porque vão ter personagens velhos, idosos. Não vai ter só a princesinha, a mocinha, o bonitinho. Se cada ser humano é único, cada processo de envelhecimento também é único e é lindo. Gente, só um minutinho que eu preciso fazer o intervalo, mas é super rápido. A gente volta a conversar sobre o direito, né? Desse processo natural que é envelhecer. A gente vai para um intervalo rapidinho. Não sai daí. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.